Hoje na terceira reportagem especial sobre as ações de prevenção e acolhimento aos usuários de crack e outras drogas, você vai ficar sabendo como é o trabalho das repúblicas terapêuticas. São casas que dão suporte ao tratamento de dependentes químicos e oferecem alimentação, atividades de lazer e um lugar digno para dormir. É mais um serviço oferecido na cidade de Santo André, São Paulo, que também conta com o apoio do programa federal Crack É Possível Vencer. À primeira vista, uma casa normal, mas há um dia a dia especial dentro dessas paredes. É aqui que muitas pessoas ganham uma nova chance. As repúblicas terapêuticas ficam em Santo André, na Grande São Paulo. Uma é para adultos e a outra para o público infanto-juvenil. Cada uma tem capacidade para acolher até oito pessoas. A ideia das repúblicas terapêuticas é oferecer suporte ao tratamento de dependentes de álcool e drogas. Aqui, como a gente pode ver, é uma casa mesmo. Tem a cozinha, logo aqui ao lado fica a mesa, onde são feitas as refeições. E há também uma sala de estar, com sofá, televisão e todo um espaço para convivência. Quem passa por aqui tem acesso a uma rede de atendimento que busca trabalhar uma meta em comum. Recomeçar, ter a chance de escrever uma nova história. Aqui a ideia é que eles se sintam em casa e, como uma casa, cuidem dela, como cozinha, quarto, limpeza, essas coisas eles conseguem se dividir assim. O serviço começou em abril deste ano e faz parte das ações do programa Crack é Possível Vencer. São 11 profissionais que trabalham diretamente com os moradores. A ideia é ajudá-los a cumprir o projeto terapêutico, um conjunto de metas que busca levar à recuperação. Essa jovem de 32 anos já usou maconha, cocaína, crack e álcool. Após tanto tempo de histórias sombrias, ela busca dar um novo colorido à vida. A casa é o que você vê. É bom, confortável. Para quem não tinha nem onde morar, é alguma coisa. Dar nova esperança ao futuro, aquela luzinha no fim do túnel, seria isso. Na arte, ela busca inspiração para desenhar uma nova estrada. O futuro é seguir meus planos, é continuar, é começar com o meu serviço e assim continuar meus estudos. Que eu já terminei, mas a vida não para. Então, esses são os pequenos passos do começo. O futuro mesmo, eu vou plantando. Para saber onde existem locais que dão assistência a usuários de crack e outras drogas, ligue para o Disque Saúde no telefone 136. E amanhã vamos conhecer um pouco mais sobre as comunidades terapêuticas. Não perca! E amanhã!